Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Educação Consciencial. Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial. Hoje, fazendo um projeto um pouquinho diferente, trazendo um vídeo um pouco diferente para vocês, onde eu vou ler, junto com vocês todos, a introdução de cada um dos meus livros. Começando hoje pelo meu primeiro livro, o A Resposta para Tudo. Esse livro foi escrito e publicado em 2018, e ele é a base, ou seja, o primeiro passo da Educação Consciencial do meu projeto, do meu trabalho. Então, eu vou ler a introdução com vocês, comentando, comentando essa introdução, e a gente vai batendo esse papo aqui, espero que vocês gostem. O A Resposta, como carinhosamente chamarei daqui para frente, ele está na versão aqui, PDF, na minha frente, então eu vou ler aqui no computador, e vou comentando com vocês, tá bom? Então vamos lá, introdução, tá? Eu tenho um convite para você. Te convido a se despir de toda a crença religiosa ou qualquer filosofia doutrinária para que você se junte a mim e lado a lado possamos caminhar em direção ao entendimento do porquê de estarmos vivos, porquê estamos aqui e agora, e o que viemos fazer nesse mundo. Seria tudo obra do acaso? Ou será que temos algum propósito? Vamos juntos entender como e porquê estamos vivendo num momento muito especial da história humana. Esse primeiro parágrafo é um convite, se você olhar o primeiro vídeo, na verdade não dá mais para olhar o primeiro vídeo que eu tirei, tinha algumas referências não muito legais, mas era um convite exatamente como esse, era um vídeo mais ou menos de 15 minutos, onde eu convido você, e essa introdução é basicamente esse convite, quando eu falo de despir de crença religiosa ou qualquer filosofia doutrinária, na verdade é para a gente se despir de qualquer pré-conceito, ou conceito anterior já aprendido, seja através de religião, de filosofia, de tudo que a gente aprendeu na vida. Então, para a gente realmente abordar esse livro, e consequentemente a educação consciencial, do zero, tentando começar a construir alguma coisa sem nenhuma base, ou seja, começar realmente, recomeçar, na verdade eu falo isso acho que no site, dá dois passos para trás, para dar três para frente, enfim, isso é extremamente difícil de fazer. Mas aqui mesmo na introdução, eu dou alguns exemplos mais para frente, que vai ficar um pouco mais claro, e a gente entender também por que a gente está num momento muito especial da história humana. E aí o convite continua no segundo parágrafo. Você não precisa ter religião nenhuma para se juntar a nós. Aliás, se for ateu, melhor ainda. Essa frase é mais uma provocação, se for ateu, melhor ainda. Normalmente nas religiões, nós temos dogmas, dogmas são afirmações indiscutíveis, e se são indiscutíveis, não fazem parte da educação consciencial, onde a gente discute tudo. Não discute por discutir, discute para entender, para entender a raiz, para raciocinar, para racionalizar, o questionamento é o princípio da educação consciencial. É por isso que eu coloquei essa frase. A única coisa que peço a você é que tenha uma vontade genuína de fazer o bem, seja porque ache que é o certo, ou seja por qualquer motivo. O que eu estou fazendo ali é um apelo para a índole das pessoas. Então, a única coisa que a gente fala é o único pré-requisito que você tenha uma vontade genuína de fazer o bem. E a gente precisa definir o que é o bem. Aí a gente vai para um conceito um pouco mais avançado, que nesse momento do Resposta para Tudo a gente não discute, mas é o serviço a outros, ou o serviço a si, que a lei do ONU traz. Então, basicamente, estou fazendo um apelo para aqueles que são o serviço a outros. E existem os dois caminhos, e a gente respeita quem segue os dois caminhos, e está tudo certo. Agora, a gente trabalha com quem é serviço a outros, quem está no caminho do despertar da humanidade, a favor do despertar da humanidade. Aí vamos lá. A partir daí, vamos juntos raciocinar com o máximo de base científica utilizando-nos das diferentes teorias e filosofias ocidentais e orientais sem limites, sempre passando pelo crivo da vossa razão. Você é o juiz. Ou seja, a partir do momento que a gente tem uma boa índole, é serviço a outros, quer fazer o bem, agora a gente vai tentar, para construir essa base da educação consciencial, raciocinar. Esquece o pré-conceito. Vamos raciocinar em cima de conceitos como se fossem novos. Uma nova abordagem de um conceito que você já aprendeu, de uma outra forma, com o máximo de base científica. Ou seja, vamos apelar para o raciocínio lógico primeiro, antes de chegar aqui no coração, antes de chegar no cardíaco. Vamos por um momento focar no mental? Vamos tentar buscar a lógica nas coisas? A base científica, ou seja, pega o que está de mais fácil, mais fácil é o que está disponível, que os próprios cientistas, amplamente na mídia aberta, nos trazem, para que fique mais fácil a absorção nesse começo. Porque num segundo momento, a gente vai precisar muito do cardíaco, e vai precisar muito da conclusão empírica, da conclusão através da experiência. Mas nesse primeiro momento, vamos se basear na ciência, vamos se basear na lógica. Você é o juiz, ou seja, não é o Fábio juiz, não é o guru que é juiz, não é o padre que é o juiz, não é o líder religioso que é o juiz, não, você é o juiz, do que serve, e o que não serve para você. E aí eu pergunto, você conhece a parábola dos cegos e do elefante? Dizem que a origem é hindu, e aí eu conto um pouco da parábola, e eu vou contar a parábola aqui, para eu ler com vocês a parábola, e depois a gente comenta, porque eu acho essa parábola muito rica, e eu uso de exemplo em diversos cursos e falas e tudo mais, e muita gente não lê o livro, ou não lembra, então vamos rever essa parábola, eu vou ler ela inteira, e depois eu faço o comentário, tá? Certo dia, um príncipe indiano mandou chamar um grupo de cegos de nascença, e os reuniu no pátio do palácio. Ao mesmo tempo, mandou trazer um elefante, e o colocou diante do grupo. Em seguida, conduzindo-os pela mão, foi levando os cegos até o elefante, para que o apalpassem. Uma apalpava a barriga, outra a cauda, outra a orelha, outra a tromba, e outro uma das pernas. Quando todos os cegos tinham apalpado o paquiderme, o príncipe ordenou que cada um explicasse aos outros como era o elefante. Então, o que tinha apalpado a barriga, disse que o elefante era como uma enorme panela. O que tinha apalpado a cauda, até os pelos da extremidade discordou, e disse que o elefante se parecia mais com uma vassoura. Nada disso interrompeu o que tinha apalpado a orelha. Se alguma coisa se parece, é com um grande leque aberto. O que apalpava a tromba, deu uma risada e interferiu. Vocês estão por fora. O elefante tem a forma, as ondulações, e a flexibilidade de uma mangueira de água. Essa não, replicou o que apalpara a perna. Ele é redondo como uma grande mangueira, mas não tem nada de ondulações nem de flexibilidade. É rígido como um poste. Os cegos se envolveram numa discussão sem fim, cada um querendo provar que os outros estavam errados, e que o certo era o que ele dizia. Evidentemente, cada um se apoiava na sua própria experiência e não conseguia entender como os demais podiam afirmar o que afirmavam. O príncipe deixou-os falar para ver se chegavam a um acordo, mas quando percebeu que eram incapazes de aceitar que os outros podiam ter tido outras experiências, ordenou que se calasse. e disse, o elefante é tudo isso que vocês falaram, explicou. Tudo isso que cada um de vocês percebeu é só uma parte do elefante. Não devem negar o que os outros perceberam. Deveriam juntar as experiências de todos e tentar imaginar como a parte que cada um apalpou se une com as outras para formar esse todo que é o elefante. gente, olha a profundidade dessa parábola, né? Se esse elefante não é, claro, uma metáfora para a verdade universal, para as coisas como realmente são. e cada um de nós é um dos cegos apalpando o elefante querendo defender a nossa verdade. Como se fosse a verdade absoluta. Quem tem a verdade absoluta se somos todos cegos aqui na Terra? Cadê a nossa humildade e inteligência de aceitar que existem outras perspectivas, que existem mais do que só os nossos cinco ou seis sentidos? Conseguem perceber? Veja o que o príncipe fala no final. Deviam juntar as experiências de todos. Juntar as experiências de todos. Se isso não é o que a gente faz na educação consciencial, com agora mais de uma dúzia de professores no Despertar 2.0, a primeira edição do Experience 2020 com 16 palestras. 16 pessoas diferentes. Vocês estão entendendo qual é a ideia do Juntos? Qual é a ideia da educação consciencial que nasceu lá em 2018 com esse livro que eu estou lendo para vocês? Observem o nosso trabalho e vejam a raiz de tudo isso. E eu continuo aqui na introdução explicando a parábola, né? A ideia é que a pretensa verdade, se é que ela existe na nossa realidade, é representada pelo elefante. Já os cegos da história são as várias religiões, filosofias, doutrinas, que têm somente uma visão da parte do todo. E aí eu continuo. Nessa obra, tentarei usar no mínimo duas referências distintas para cada colocação. E farei um capítulo somente de referências para ajudar nos seus estudos. E no final tem a bibliografia e está no site até hoje, no fabsantos.com.br que tem lá referências. Tem toda a bibliografia com livros, textos, vídeos e tudo mais. do resposta até hoje, está lá? E por que duas referências distintas para cada colocação? Para a gente não cair na armadilha de só consumir coisas que nós concordamos. Não consumir só coisas que estão perfeitamente alinhadas com o que pensamos. A gente precisa confrontar as nossas ideias. Então, no mínimo, eu gosto de três, mas no mínimo duas referências para cada um. E aí eu faço mais um convite, convido você a pesquisar fontes diferentes e até contraditórias, por que não, do mesmo assunto. De repente, o que procuramos pode ser somente uma fração de cada argumento exposto. Vocês estão entendendo? E por que não opostos, contraditórios? Quando você procura um argumento contraditório ao que você acredita, de duas, uma, ou você percebe que o outro argumento tem mais fundamento e muda de opinião o que é muito válido, sábio e louvável, ou, na pior das hipóteses, você reforça o seu argumento, você fica mais convicto com o que você acredita, porque o contraditório não se sustenta. só tem vantagem escutar o argumento contraditório, estudar o argumento contraditório. Quem ganha é você. E aí, no próximo parágrafo, eu reforço que é muito importante que você mesmo seja o árbitro da sua decisão, responsável direto pelos seus estudos e por se aprofundar nos temas do seu interesse. Não se toma uma decisão coerente sem estudo e pesquisa de vários lados e visões do mesmo tema. Se isso é válido para o nosso dia a dia, imagina então a maior decisão das nossas vidas, que é o despertar. Gente, quando a gente vai comprar um carro, a gente não pesquisa, ou deveria. Quando a gente vai comprar um imóvel, a gente não pesquisa, estuda, ou deveria, ou qualquer outra coisa. Se você trabalha em uma empresa, sabe como compras funcionam. Diversas opiniões técnicas, várias cotações, a análise dos projetos se estuda para tomar uma decisão, e por que no despertar a gente se joga de cabeça no primeiro maluco ou maluca que aparece? Por que que a gente terceiriza essa decisão do despertar se você deve ser o árbitro da sua decisão, como eu escrevo aqui, responsável direto pelos seus estudos? E aí, eu dou exemplo, olha, nem lembrava disso, mas eu dou exatamente esse exemplo, né? Quanto tempo você demora numa decisão de comprar um carro, por exemplo? Olha só como está na cabeça, eu juro que eu não tinha lido. Tenho certeza de que pesquise exaustivamente os modelos dentro de uma faixa de preço, procura as melhores condições de compra, pesquisa o seguro, garantia e por aí vai. Por que então, quando falamos de espiritualidade, não fazemos o mesmo? Por que temos que aceitar como verdade absoluta o que nos é dado pela família, pela nossa família, pela cultura do nosso país, onde vivemos, ou o que nos é dito na rua por estranhos? Por estranhos? Primeira vez que você vai num templo, primeira vez que você vê um vídeo no YouTube, como que você aceita isso de cara? Certamente a definição do nosso caminho espiritual é bem mais importante que a decisão da compra de um carro, embora ambas possam trazer muita dor de cabeça ou muito prazer conforme a escolha. E aí eu convido a mais uma história, né? Você conhece a parábola da caverna de Platão? Eu vou ler a parábola aqui e depois a gente comenta também, tá? Então vamos lá. No interior da caverna permanecem seres humanos que nasceram e cresceram ali. Ficam de costas para a entrada, acorrentados, sem poder mover-se, forçados a olhar somente a parede do fundo da caverna, sem poder ver uns aos outros ou a si próprios. Atrás dos prisioneiros há uma fogueira, separada deles por uma parede baixa. por detrás do qual passam pessoas carregando objetos que representam homens e outras coisas viventes. As pessoas caminham por detrás da parede de modo que os seus corpos não projetam sombras, mas sim os objetos que carregam. Os prisioneiros não podem ver o que se passa atrás deles e veem apenas sombras que são projetadas na parede em frente a eles. Por causa do fogo, né? Pelas paredes da caverna também ecoam sons que vêm de fora, de modo que os prisioneiros associando-os com certa razão às sombras, pensam ser eles as falas das mesmas. Desse modo, os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Porque é o que eles conseguem ver, né? Imagine que um dos prisioneiros seja libertado e forçado a olhar o fogo e os objetos que faziam as sombras. Uma nova realidade, um conhecimento novo. A luz iria ferir os seus olhos e ele não poderia ver bem. Se lhe dissesse que o presente era real e que as imagens que anteriormente via não o eram, ele não acreditaria. Na sua confusão, o prisioneiro tentaria voltar para a caverna para aquilo que estava acostumado podia ver. Caso ele decida voltar à caverna para revelar aos seus antigos companheiros a situação extremamente enganosa em que se encontram, os seus olhos agora acostumados à luz ficariam cegos devido à escuridão, assim como tinham ficado cegos com a luz. Os outros prisioneiros ao ver isso concluiriam que sair da caverna tinha causado graves danos ao companheiro e por isso não deveriam sair dali nunca. Se o pudessem fazer, matariam quem tentasse tirá-los da caverna. Veja que essa associação, claro, essa parábola da caverna de Platão associada aos nossos estudos de educação consciencial, como a gente pode fazer o paralelo com a nossa vida. A humanidade prisioneira no fundo da caverna achando que as sombras realmente são a realidade e quando a gente desperta e no começo quando a gente vira para a luz que é o fogo na parábola o nosso olho precisa acostumar. Quando você vê uma luz forte você sai do escuro e vê uma luz forte você não tem que fechar o olho e tem que acostumar. E como ele disse aqui depois que você se acostuma com a luz se você olha para a caverna você passa a não enxergar mais nada. E a percepção de quem está lá é que você tem algum problema. Enfim diversas interpretações para a caverna de Platão mas eu continuo aqui no livro. Então Platão não buscava as verdadeiras essências nas simples fizes como buscavam Demócrito e seus seguidores. Sob a influência de Sócrates ele buscava a essência das coisas para além do mundo sensível. E o personagem da caverna que por acaso se liberte e corre como Sócrates o risco de ser morto por expressar seu pensamento e querer mostrar um mundo totalmente diferente. Transpondo para a nossa realidade é como se você acreditasse desde que nasceu que o mundo é de determinado modo e então vem alguém e diz que quase tudo aquilo é falso é parcial e tenta lhe mostrar novos conceitos totalmente diferentes. Foi justamente por razões como esta que Sócrates foi morto pelos cidadãos de Atenas inspirando Platão a escrita da alegoria da caverna que nos convida a imaginar que as coisas se passam na existência humana de modo análogo à citação da caverna ilusoriamente com os homens acorrentados a faltas às crenças preconceitos e ideias enganosas e por isso tudo inertes em suas poucas possibilidades. A ideia é sairmos da caverna juntos e quem sabe mais tarde possamos voltar e contar aos outros como é aqui fora. Veja bem, gente, a ideia é sair da caverna juntos. O caminho do despertar é individual e intransferível, mas não quer dizer que a gente não possa fazer isso junto, porque juntos somos mais fortes. Lembra da parábola anterior, da verdade, dos cegos e do elefante? Então, a ideia é sairmos juntos, ou seja, primeiro cuidar de nós depois pensar nos outros que estão na caverna, porque senão a gente corre o perigo sim de sermos mortos por eles. E aí eu continuo, antes de mais nada, é importante reforçarmos a premissa de raciocínio que tentaremos seguir nesse livro. É o primeiro livro, o primeiro contato que você tem com o meu trabalho e eu tenho que deixar as coisas bem claras. Ela remete ao conceito do chamado First Principles, em inglês, ou princípios fundamentais, uma tradução livre. Trazida já pelo famoso filósofo grego Aristóteles, mas amplamente divulgada nos dias de hoje graças ao empresário Elon Musk, da Tesla, SpaceX, etc. E o que é esse conceito? Esse conceito diz basicamente que devemos analisar um assunto construindo uma opinião própria do básico, sem comparações ou analogias, construindo algo novo, que eu estava falando para vocês no começo. E aí tem uma explicação como isso é difícil e por que que isso é difícil. O nosso cérebro opera por analogia e comparação, é inevitável. Repare que sempre que vemos algo novo, dizemos ah, isso parece com aquilo, já escutei em algum lugar, a gente está sempre comparando. É exatamente isso que esse conceito evita, fazendo com que a solução ou o descobrimento seja algo inédito e construído por cada um de nós. Construiremos uma ideia de espiritualidade juntos, sem comparações ou analogias com outras filosofias ou doutrinas, mas tomando-as como referência e apoio quando necessitarmos. Então, veja bem, os primeiros princípios fazem o seguinte, tira toda a comparação, tira todo o pré-conceito, tira todo o dogma, você tem um papel em branco. Agora, vamos colocar ideias e construir essas ideias sem comparação. Claro, a gente pode utilizar, sim, ideias e conceitos diferentes para analisar um assunto, mas a conclusão eu construo. Eu não vou pegar conclusões prontas de outros lugares. E aí, eu continuo, o intuito desse livro é fazer com que você descubra por si mesmo os seus caminhos e as suas respostas sem que alguém esteja tentando te convencer de alguma ideia, seja ela como for. E mais uma vez eu reforço, aliás, ideias que possam ser contrapostas são muito bem-vindas, como já vimos antes. Um dos princípios do crescimento pessoal em qualquer área é a habilidade de conseguir ver o outro lado da moeda, mesmo que você não concorde. Quando é a habilidade de ver o outro lado da moeda de uma pessoa se colocar no lugar da pessoa, isso se chama empatia. Então seria uma empatia de ideias. Eu consegui me colocar no outro lado da moeda. Isso pode te ajudar a mudar de ideia, o que é muito nobre, ou reforçar ainda mais suas convicções. Olha aí, mais uma vez que eu já tinha falado. Eu não vou impor ideia alguma a você, nem te indicar como te seguir na sua caminhada. Não sou guru? Cada um traça o seu rumo. Esse caminho é solitário, único, e ninguém pode fazer por você nem dizer como deve ser feito. Mas podemos sim nos ajudar nessa jornada. Meu intuito é apenas propor um caminho de estudos para quem está interessado em saber além do que é ensinado nas escolas, universidades, igrejas, etc. ajuda a tirar o véu, ajudar a tirar o véu e enxergar o que está a dois dedos da nossa cara e somos ensinados a ignorar. Aqui proponho uma linha de raciocínio e faço referências aos especialistas mundiais de cada assunto, caso você queira se aprofundar. Então, a ideia do livro é servir como um guia. Eu escrevi esse livro porque eu não conseguia achar todos os assuntos básicos da educação consciencial num lugar só. Foi por isso que eu escrevi o livro. Escrevi o livro para mim, como um guia para mim. E que bom se serve para você também. É por isso. E aí, se quiser se aprofundar no assunto, porque o livro não consegue ir fundo, ele fala de muitos assuntos, ele não consegue ir a fundo em todo o assunto. Então, eu deixo referências para você se aprofundar no que você mais gostar. E aí, eu continuo aqui. Ninguém é dono da verdade. Afinal, qual é a verdade? Qual parte do elefante você está apalpando? Mas, para que isso aconteça, é fundamental que nenhuma ideia seja rejeitada na primeira leitura, por mais absurda que pareça. Dê a esse livro, pelo menos, o benefício da dúvida. Não descarta coisas de primeira. Olha a pegadinha no nosso subconsciente, hein? De negar as coisas. Vá atrás de opiniões diferentes, mais uma vez, e tome uma decisão consciente, informada, e não apenas baseada nos seus conceitos atuais, e aí eu vou adicionar, não está escrito isso, ou no que os outros falam para você. Faça o seu conceito, tome a sua decisão, baseada no que você concluiu, não no que os outros te falam. Vou começar falando de assuntos e conceitos básicos de conhecimento comum no mundo ocidental cristão. Depois, vou avançar seguindo uma linha de raciocínio que acredito ser de mais fácil absorção. Como um guia ou um índice de assuntos, vamos falar um pouco de vários assuntos complexos para que a leitura seja rápida, instrutiva, direto a ponto, sem ser maçante. Então a ideia é que a gente consiga, nesse livro, para quem já é experiente no assunto, dar uma pavimentada, dar uma pavimentada, uma zerada. Volto, reviso os conceitos, com certeza eu vou aprender coisa nova, gente, não subestime esse livro. E para quem está começando, já começa com o pé direito, já começa pavimentando com solidez esse caminho do despertar consciencial. Aí tem um parágrafo que eu falo um pouco de mim, você pode ir lá no meu site e ver um pouco mais. E no final eu continuo, não sei se você conhece tudo que eu mencionei da minha experiência espiritualista, mas vou utilizar essas e outras referências dos nossos estudos. Com o tempo, espero que você se interesse por tudo, de acordo com o que faça sentido para você. O que você não soube ou for do seu interesse maior, pesquisa. todas as referências estão nesse livro para te ajudar a começar e a qualquer momento podem ir ao meu site e entrar em contato, procurar por referências, eventos e mais informações, enfim. A diferença dessa obra é exatamente essa. Não sou religioso, não sou ligado a nenhuma religião ou doutrina e não tenho e não sou mentor ou guru de nenhuma espécie. Sou uma pessoa comum com a maioria de vocês, aliás, como todos vocês. independência total de ideias e ações. Total. Meu objetivo é provocarem vocês a vontade de estudar mais sobre os diversos assuntos para impulsioná-los na sua própria caminhada. O principal objetivo desse livro, gente, é gerar mais perguntas. Eu sempre brinco que ele chama a resposta para tudo e não tem resposta para nada, né? Ele levanta mais perguntas. Estigar a curiosidade, estigar a vontade de estudar, dar informação suficiente de cada assunto do livro para que você pesquise com prazer cada um dos assuntos aqui descritos, né? E aí eu termino falando assim, no final das contas, quando deitamos a cabeça no travesseiro à noite para dormir, somos nós com nós mesmos. Assim é a vida. Se não descobriram isso ainda, estamos prestes a descobrir. Sejam bem-vindos e espero que gostem. Vamos começar? e aí eu sigo com o manual de como ler esse livro e sigo daí pra frente já com os diversos assuntos, né? Com uma sequência lógica pra começar na educação consciencial ou pra revisar conselhos. Bom, terminamos aqui o nosso vídeo. Essa foi a leitura da introdução escrita por mim mesmo do meu primeiro livro a resposta pra tudo. Em breve a gente volta com a leitura da introdução dos outros livros, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha cumprido a minha função de instigar a vontade de vocês de estudar, de pesquisar e de procurar essas referências, seja dentro do nosso trabalho de educação consciencial ou fora. Tá bom? Um beijo, um abraço pra vocês. Tchau, tchau, gente. Olá, eu sou o Corey Goode. I'm happy to announce that my very well-received course, The Blue Avians and the Law of One, will soon be on Despotar 2.0. I look forward to seeing you there. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.